No soluço das casas a vida amanheceu como uma xícara de café, correspondências imaginárias na alfaiataria do peito, um jeito de gostar das coisas incertas, de fugir da doença que mora longe e se aproxima, um Pierre Cardin esquecido na mesa, um estilista torto pela metade, rabisco outras portas e escrevo sutilezas da última rotina, o mundo se transformou neste charco, cores foragidas da memória, compreendo que o vento ruminou esta saudade, traz você a cartografia das águas tatuadas em seus ombros, o sol ilumina intocáveis cercanias, me resguardo distante de qualquer espelho, ontem ela ficou me esperando, coração saindo pela boca, deserto como aquele afago, palavras se perdiam e atropelavam tudo, nossos beijos ficaram sem gosto, preciso vivenciar meus escombros, o devaneio de cada abandono, estou forte, parado sem fazer nada no meio da rua, fui de anarquia este canto, vi tanta angústia no sorriso do palhaço, de repente, amarrei meu turbante como se fosse uma forca na figueira, tapetes persas adormeciam no ramadã de sonhos alaranjados, estante abarrotada de livros, ninguém soube recontar a magia, a temporal era o cisco, um rambô repatriado, as mulheres lindas de um filme de Godard, novela e vaga de tantas tragédias.